Cãambaraca, não deixei ni sideline Vocês não tem noção do free que tá hoje Frio, 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 frio Mas tá frio pra caralho Finalmente A gente pegou uma carreta nova Olha aí É zerada, moleque Ó Tudo vermelhinho, hein Essa tá nova Não tá batida nem nada Olha isso aí, que top Olha que prancha Olha só essas madeiras aqui Olha só que design Olha lá, olha o acabamento Olha só o acabamento dessa ripa A parte é brincadeira, ela tá nova Então eu tô até emocionado Vamos ver o ano dela Ano de registro ali Cadê? Naquele papelzinho empregado lá Ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Se eu consigo ver ali Cadê o trem? 2016 É do ano passado Topzeira A minha carga é essa aí hoje Era pra eu ter pegado uma pra Pra Newport Que é lá no País de Gales, né Ah, nós pegou, me ligou agora e trocou, né Vai lá no seu pátio lá e pega essa Uma que tá carregada com Acho que esse aqui é tipo um bloco São blocos de mármore, né Aquelas pedras que você coloca no chão Pra fazer Fazer pavimento Esse negócio assim, ó Olha lá, ó Eu tinha começado a amarrar aí Aí eu comecei a olhar pra carreta Pensei, rapaz, essa carreta é nova, velho Eu fiz só mostrando as carcaças velhas Que eu pego Né Só mostrando as bolsas Eu vou mostrar as coisas boas também, né Hoje nós pegamos uma novinha 2016, aí, só um ano Vamos amarrar essa carga aí São 10 cintas, né Não, 11 Tinha contado, vamos ver aqui Último aqui, né Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze cintas, aí Vamos começar aí pra gente Pegar descendo Eu tô congelando Pra sair daqui de fora Entrar lá pra dentro Porque eu tô congelando Tá uma monta congelada Vamos lá Vamos começar a jogar mais cinta em cima Passei uma Duas Três Cinco, né Falta mais seis ainda Mais uma aqui Não tô sentindo os dedos mais Tão gelado que tá hoje Tá muito frio Ainda tá ventando ainda Pra complementar, né O vento sempre Aumenta ali a Melhor Abaixa, né Aumenta a sensação térmica, né Sente mais Mais frio Daquilo que é Acho que precisa de mais duas Vamos ver E a viagem aqui pertinha Não é longe Só a encheção de saco Deixa eu colocar Esse tanto de cinta aí em cima Aí Isso aqui não é bom Os blocos aí Tá tudo assim Eles não tão assim Aí a cinta passa no meio Deve ter colocado Esse virado Vamos começar a meter Com a traca aí Nesse troço A gente esquenta os braços, né Vamos lá A primeira Vamos lá Vamos lá Olá, segunda Estou sentindo Os dedos Os barulhos que estão vindo É o aquecedor da cabina Deixei ligado Porque senão não dá pra ficar lá Bom Acabei de amarrar Aqui ó Aí Fica um pouquinho mais pra fora Mas já dá o trato Colocar a placa aqui Galera Galera Não tô sentindo mais os dedos Tão gelado que tá Olha lá 11 cintas passadas Sol tá saindo lá fora Solta saindo lá fora Lá no horizonte Vamos lá no vorveira Eita Eita Parar ali no Parar ali no escritório da empresa Que eu acho que os documentos Dessa carga Deve estar ali, né Deixa eu colocar o navegador aqui Porque Eu não sei o Não conheço o lugar, né Obviamente O navegador ajuda a gente Não conheço o lugar Obviamente o navegador ajuda a gente Vamos ligar Vamos colocar o negocinho na nossa internet O pessoal pergunta Aquele negocinho verde Aquele negocinho verde O que é que traz em verdinho Que fica piscando ali na frente Esse bagulho aqui, ó É um modem É o que eu uso na internet aí, ó Fica aqui o dia todo aqui Baixando vídeo No X-Videos Vamos começar a trabalhar agora Segunda-feira Baixar a suspensão Agora funciona tudo Ó, aí sim Sete milhas e Sete milhas, né Vamos falar assim Pra chegar lá Já estamos bem próximo aí já Kings Hill Ó, na última vez lá do vídeo lá Que ele parou na rodovia lá E apagou tudo aí Eu não tinha colocado os resultados O mecânico ele Ele me ligou e explicou mais ou menos lá, né Tipo, tem a chavinha do reset aqui atrás Desligou ela e chegou alguns minutos, né E depois ligou de novo Aí pegou e apareceu, né Voltou tudo ao normal aqui, né Quando chegou na empresa lá Eles colocaram no computador e tudo mais Olharam o que que poderia ter acontecido E parece que tinha um mau contato Não sei aonde aí Entre a bateria e... sei lá Entre a bateria, um pedaço não sei do que Um pedaço que vai com não sei do que lá Que volta não sei o que Que volta e vai com não sei do que lá, né Esse tipo de... esse tipo de peça, assim Pra não falar que é perigoso essa bosta, né Porque... tá doido O caminhão corta tudo, né E corta a direção e tudo, né Só não cortou o freio motor, né Porque aí deu tempo de eu jogar, puxei aqui E joguei pra lá Ainda foi pro acostamento ainda, mas Freio motor funciona até com o caminhão apagando Como eu falei Top Quando o freio motor é top, é altos 500 É brabo, galera Eu vejo agora o pessoal sempre comentando aí sobre A mecânica e tudo mais, né Que a mecânica talvez não seja boa Talvez isso, talvez aquilo, né Tem que levar na Volvo O mecânico nosso lá, ele é esse mecânico da Volvo Então... Eles tem praticamente quase tudo lá Porque o meu patrão, eu vi que ele comprou Gastou não sei quantos mil lá no computador, né No computador e programa Pra mapear, né O caminhão Obviamente tem muita coisa que eles tem que levar na Volvo Mas quando a pessoa fala É, leva na Volvo Tem que levar na Volvo Tem que levar na Volvo Não sei se a pessoa não tem noção, mas talvez por não conhecer aqui, sei lá Se qualquer coisinha que a pessoa, que acontecer numa máquina dessa aqui O patrão, né A pessoa levar na mecânica, mesa autorizada É questão de alguns meses ele quebra Ele pode fechar a empresa e parar de trabalhar Porque ele não vai dar conta de manter os caminhões Isso é um dado de fato aqui Isso aqui é um fato Não é questão, ah, porque o mecânico é ruim Porque é isso, porque é aquilo Qualquer mecânica, média Média grande, né Até as pequenas, né Mas o cara tem cinco caminhões pra cima E ele já tem um mecânicozinho dentro da empresa dele Média empresa pra cima Todos eles tem um mecânicozinho dentro da empresa Porque se cada coisa que acontecer A pessoa tiver que levar na autorizada da Volvo mesmo Ou da Scania, aquilo que seja Ele vai trabalhar Em questão de seis meses ele fecha a empresa Ele fale Se esse caminhão aqui Lembrando também todo mundo aí Que aqui não tem negócio de passar batom igual puta, né Passa um batomzinho e põe na estrada de novo Aqui eles não arrumam Eles não arrumam peça Aqui tira uma ruim e põe outra nova Quebrou o painel aqui, né Que o cara vai lá abrir lá Mexe uns fiozinhos Lá, opa, ligou de novo, beleza 100% Quando não usam não sei quanto Não, eles vão lá arrancam o painel inteiro e põem outro Quebrou um parafusinho lá Que eu vejo no Brasil direto Igual eu vi o vídeo do Do Cajal lá O caminhão que tinha batido Depois ele mostrou lá o caminhão Reformado Eu fiquei de boca abel O caminhão ficou zero de novo, né Como se tivesse saído aí da Da concessionária Aqui não Aqui, igual eu mostrei o caminhão pra vocês do vídeo lá Batido lá dentro da minha empresa lá Que quebrou um pouquinho O... O... como é que chama aqui? O radiador na frente aqui Alguns amassadinhos Pai lá O caminhão foi jogado fora Jogaram o caminhão todinho fora Largaram ele lá no pátio lá E foi... Igual um amigo aí que tinha comentado, né Virou... Objeto de canibalismo, né Vai tirando as peças dele, né E vai colocando em outro Mas jogaram o caminhão fora Por causa de uma amassada aí na frente A cabina do outro lado do Cajal lá Arrebentou tudo aqui na frente aqui, né E o caminhão ficou zero, zero Aqui não tem essa cultura de... De arrumar De soldar e... Não, o cara vai lá e troca a peça toda, né Bateu, joga tudo fora Comprou outro Nossa Apertado, hein Então, você que pensa... Aqui é o lugar bom pra arrebentar com o retrovisor Você que pensa, né Porque é um mecânico, que é um mecânico Em questão de peça, os caras sabem tudo mexer Os caras é bom pra mexer Por exemplo, esse tempo atrás Quebrou a... Não a caixa de marcha Mas a embrenhagem De um Volvo desse daqui Quebrou, né Eles foram lá comprar Lá o kit de embrenhagem Todinho do caminhão E colocar nele, né Não nesse aqui Mas em outro E o caminhão não ligava Não ligava, não ligava, não ligava Esse caminhão não ligava De jeito nenhum Foi olhar Colocou no computador O kit que eles tinham colocado lá O caminhão não tava reconhecendo Então leva lá na Volvo Porque só a Volvo pode fazer esse tipo de coisa Lá vai mais dinheiro Além do kit de embrenagem Além do trabalho Tudo mais lá Você ainda vai lá e paga lá Não sei quantos Duzentos, trezentos Eu sei que é caro pra caralho É muito caro A mão de obra deles é muito cara Tipo, pra você ver um mecânico Sentado na frente do computador Com um cigarrinho na boca ali E a cada cinco minutos O cara vai tomar um café na máquina Você acha até graça o preço São preços ridículos, né É preço ridículo O cara põe o computador aqui de baixo Aqui, né Que tem a chavinha bem aqui de baixo Aqui E põe o computador ali Faz a configuraçãozinha Pronto Aí o caminhão aceita a peça O caminhão pega e liga Mas se por cada besteira dessa O patrão, né O dono das máquinas Levar na Volvo É questão de pouco tempo Ele fecha Fale Os caminhões não param de quebrar Tá sempre dando probleminha aqui e ali Sempre Se cada merdinha dessa aqui Leva na autorizada Tanto Leva na autorizada Tanto Leva na autorizada Tanto Ele vai fechar a empresa dele Não consegue manter Então assim Pelos comentários Eu não sei se a pessoa não é do ramo do transporte Comenta só por comentar mesmo Ou Ah Tem que levar no mecânico certo Tem que Botar um cara profissional O cara já é profissional Agora repetindo Ele é ex-mecânico da Volvo Trabalhou muitos anos na Volvo Prima fria aí Então o cara sabe dos negócios Ele não é Não é um Qualquer que pega aí Vai lá Vai lá dar uma de mecânico Vai lá mexer lá Não O cara é profissional E como todo profissional mecânico Dentro de uma empresa média É pequena O cara tá sempre com as mãos amarradas Porque É aquilo Ele Você leva o caminhão lá Ó Tá isso e isso e aquilo Beleza Ele obviamente Não é que ele chega lá E já começa a mandar brasa Já começa a fazer pedido de peça E tudo mais Não Ele faz ali a lista das peças Liga no escritório O escritório fala Ó Ó O patrão Chegou o O scanner do Santos aqui E tudo mais E tem que trocar Não sei quantas peças aqui O patrão vai lá no computador dele E vai olhar as peças Aí liga de volta na mecânica E fala Pera aí Mas essa peça aqui Não dá pra tirar Daquele que tá parado lá E colocar nesse aí Aquilo ali Tipo assim Pra economizar Bom Dá pra fazer isso aqui Dá pra fazer aquilo ali Mas essa peça aqui Tem que trocar Então pronto Então troca esse e esse aqui Ele compra aquela que tá precisando E vai indo A administração deles é assim Na base da economia Vai ajeitando aqui Ajeitando ali Na base da economia Mas o problema obviamente Que às vezes um pedacinho aqui Ele dá uma ajeitadinha ali Quebra lá e puxa Lá e puxa pra cá de novo E não para O caminhão não para Cada Sei lá Cada 15 dias aí Dá alguma coisa Sai alguma coisa de novo Não tinha nem um espia aceso ali Já tá lotado ali de novo Eles vai lá Eles tiram Reseta tudo ali Porque trocou as peças Que precisava Comprei tudo Mas tá lá Espia lá de novo Não sai dali E eu acho também Eu tenho a sensação Que o Os caminhões do Brasil São mais resistentes Que esses daqui Porque Esse daqui é de porcelana Esse caminhão daqui É de porcelana Eu tenho quase 100% Certeza Que a resistência Daqueles que rodam No Brasil Eu vejo o caminhão Do 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 Kiko Então um abraço Pra ele Kiko Bonese Quem não conhece O canal dele Olha lá Kiko Bonese Não viaja na maionese Ele dirige um Igual o meu Os caminhões são iguais Acho que o dele é 540 Parece 40 cavalos a mais O meia é 500 Mas vendo os vídeos De lá O caminhão mesmo Só a direção O dele é de lá Ao meio de cá Ele eu sei que Ele é um grande Fã da Volvo Ele até foi lá Dentro da fábrica Ficou todo emocionado É um grande Fã da Volvo Não sei se ele esconde Ou não sei se ele Talvez Talvez aconteça também Ou a manutenção dele É diferente Ou a resistência Do caminhão é diferente Mas não vejo O caminhão dele Dando trabalho Igual esse daqui Esse daqui Dá dor de cabeça Pra caralho Não esse Esses Dá muita dor de cabeça O sobrinho Lá dele Lá do meu patrão Também lá Que tinha desses aqui Tá desfazendo tudo deles Tá vendendo tudo Tem muitos que já tá Lá no meu pátio Lá Parado lá no meu pátio Lá Porque vendeu Pra alguns motoristas Agora que 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 tá trabalhando Por conta própria Esse aqui Já tá anunciado Pra vender Então esse aqui É questão de pouco tempo Ele vai sair da minha mão Por isso que eu não montei rádio Nem nada aqui Porque o rapaz O mecânico já falou Se você quer montar mesmo Quer que eu põe um carro Pra você Meu caminhão vai ser vendido E esse aqui Ele vai espirrar Vai ser um dos primeiros A sair E eu tenho dó Do cara Que for pegar Isso aqui Sinceramente Dá vontade De deixar É porque o meu patrão É muito gente boa Comigo É um cara Tipo assim É até amigo Se fosse daquelas Filhas de um ego Meio Escrever um bilhetinho Aqui Deixar escondido Aqui dentro Não compra Que é uma bomba Mas o patrão Ele é gente boa demais Tipo assim Não tem nada 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 Pra reclamar dele Então Espero que ele Desfaça mesmo Isso aqui Tá doido E os que eu vejo Do lado Do Kiko Lá Não Sei lá Não dá Não Ou ele não mostra Sei lá Talvez até dá Mas não sei Mas pra até Conversar com ele Assim Não dá o tanto De problema Que esses aqui Tá dando pra gente Então me leva A pensar Que a marca Seja a mesma Os caminhões Talvez sejam o mesmo Mas a resistência É outra Por óbvias razões Só ver as questões De estrada Que tem aqui Que tem lá no Brasil Que ele sobe Desce Mou Serra do caramba Que tem pra lá Os caminhões Só andam bem pesados Mesmo Então tipo assim É outro tipo de De resistência O caminhão precisa Aqui não Aqui é tudo plano Não tem buraco Não tem isso Tem aqui Não tem nada Então E é isso Daí galera Eu tenho muitos Que levar mal Mas também Tô um pouco Me fodendo Se o cara achar bom Se o cara achar ruim Que eu falo mal Da marca dele Tô cagando E andando pra isso Porque pra mim é Eu tento levar Tudo na esportiva Porque se eu for Deixar o estresse Tomar conta Aí o cara tá fudido Porque é bravo Não é bom Igual fiz o vídeo lá O caminhão quebrou Você vai lá Puxa pra rodovia Quebrou o caminhão Tudo mais Tipo assim Eu tento levar sempre Na esportiva Sempre na Na descontração Porque Não é legal Não é bom Não é bom ficar parado Ali horas e horas Esperando mecânico Não é bom Tá trocando de caminhão Porque tá sempre Dando problema Então Já a situação É um problema em si Já é um problema Aquilo ali Então se eu for Pesar mais em cima Com a raiva Com a Xingando Isso aquilo Piora mais ainda Piora mais ainda A situação Não é que vai melhorar Pra mim Eu pego a câmera E faço piada Mesmo E tá quebrando E tá fudendo E tá isso E tá aquilo E o freio motor É top E não sei mais o que lá Porque O que que nos resta A empresa tá por aqui Não tem outra coisa Não tem A rua é essa Cocker Alexandra Daí não Mais pra frente Então leva na descontração Tem muitos que gostam Da descontração Que a gente faz Tem muitos que levam Pro lado pessoal O povo acha ruim E o Nico Fica doido É isso Falar mal Da marca dele Doido 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 Mesmo Sabia agora Onde é que é a empresa A rua é essa Mas e a empresa Num Um Doido Ué Já até passei Do ponto ali já Small loads Aqui, olha aqui Deve ser reto aí, né? Porque pra cá aqui tá meio Vamos lá perguntar o homem A placa aqui tá falando pra ir É ir reto aí Tem um tio ali já Bom, operação Operação Feita Caminhão vazio Agora vamos Fazer o manobrito Para sair do buraquinho E aí E aí E aí Obrigado, obrigado. A entradinha deles aqui É meio É meio zoada, né? Mas tá de boa Nada de Nada de complicado, né? Vamos lá Pronto, vazio Entrega concluída com sucesso Tá aí mais um vídeo com vocês aí Espero que vocês tenham gostado Bate papo aí legal Eu acho, né? Eu falo legal Porque eu acho, né? Sei lá, às vezes é chato Não sei Não sei como é que eu faço pra saber Deixa like se gostou, compartilha aí com os amigos de vocês Vai lá no último vídeo Lá do nosso amigo lá, Kiko Bones Escreve lá, freio motor é top Hashtag, novela pra macho Só pra encher o saco dele Beijo na bunda, galera Até a próxima Vamo! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!